E aí meus amigos, meus amigos aí do canal Wilson Souza A gente tá mais uma vez aqui meus amigos, aqui em Santana né Aqui vai dar uns 18km pra Santana É... no sítio... Serra do Cruzeiro, município de Santana meus amigos Vou apresentar pra vocês aqui, essa daqui ó 50 hectares, a gente já tem feito um vídeo dela aqui, certo? Essa aqui pra vender rapidinho, 100 mil reais Aí a gente tem essa aqui também, caso você queira comprar duas ó Essa de lado eu vou andar aqui no acedo dela e mostrar pra vocês, certo? Essa daqui ó, essa aqui é 29 hectares, certo? Essa daqui E essa daqui 50, certo? São duas propriedades, eu vou mostrar, vai ser dois vídeos Vou andar no acedo delas aqui e mostrar pra vocês Ela tá toda cercada, mas um pouco no mato não dá de ver, certo? Andar aqui na estrada e mostrar ela aqui Toda quadrada né irmão? É, toda quadradinha, ela não tem bico não, canto não né? Os cantos é só os cantinhos dela, mas não tem... é igual ela Toda quadrada né? Quadradinha Olha aqui meus amigos, ó Toda cercadazinha, ó A gente vai andar aqui no acedo dela pra você ver a dimensão, certo? Pézinho de pique ali, ó Pé de manga que tem nessa outra, né? Que é a outra daí Que é a outra, né? Que é a outra de 29 hectares desse lado aqui meus amigos, ó Pé de manga É dois donos aqui, ó Tem várias mangueiras aí, ó Tanto um lado nem outro é pra vender Olha aqui meus amigos, ó Aqui é a casinha do meu sonho Aqui eu já tenho filmado uma vez pra vocês Pra vocês virem aí, ó Casinha de type, cisternazinha ali Com bomba Aqui em todo canto da internet da vida, né meus amigos? Em todo canto, viu? Que é bom de área, é bom de topado, viu? Aqui é uma terra quase toda Tem quantas tarefas desmatadas o senhor sabe já? Rapaz, eu não sei bem não Viu, mas aqui na casa tem dois Sessenta, setenta tarefas desmatadas Desmatadas, né? É, desmatadas É Uma gente de jogar o capim, né? É, uma gente de jogar o capim E plantar de um bequearinho aqui, não foi? Tem, tem bequear aí E aí dentro dessas capoeiras tudo não tem capim É porque o velho não roçou Pra cá, né? É, pra cá É, tem capim, bequear aí É tudo pra cá Daí tem uns cinquenta, sessenta tarefas de capim aí dentro Cinquenta, sessenta tarefas de capim aí dentro Cinquenta, sessenta tarefas de capim? Tem, você pode andar dentro dessa capoeira aqui E você vê capim todo quanto É porque não tá zelado, né? Não tá, não zelado, né? Mas se zelar, sai capim demais aí Todo bequear Certo Maravilha Tem aí, do outro lado lá tem Eu vou mandar a localização aqui Caso alguém interesse Vai entrar em contato comigo aí Eu mostro direitinho, né? Exato, mas aqui Direito também Irmão direito também, hein? Não é desenrolado É Deixa eu mandar a localização aqui Olha, meus amigos Ele já colocou o gado aqui dentro, vendo? Ali tem um açudinho na frente, né? É, tem um açudinho ali na frente Só que secou A chuva é Deu secou, não foi? É ele é por causa do que Olha, meus amigos Terreninho bom mesmo, ó Você vê lá É aqui no acedelo, ó O brequear, você vê, ó O gado Pega bem o capim, né? É, o capim é muito bom aí, ó Aqui Aqui é terra de capim Santana do Cariri, meus amigos É, aqui é a Serra do Cruzeiro No município de Santana do Cariri Serra do Cruzeiro, né? Dezito quilômetros daqui pra Santana Dezoito, né? Dezoito quilômetros A gente vai ter aqui no fim o terreno Depois não mostra isso que eu Falei pra vocês aí de lado Vou olhar aqui e mostrar pra vocês Que é um pouco meio longo Não dá de rodear a pé, certo? Aqui é a frente do terreno E aí, parou, né? Tá certo Agora aqui é outra roça de capim Aqui é quatro, cinco, quatro, oito Oito tarefas de capim Oito tarefas de capim Aqui é o azulzinho, né? É o azulzinho E aqui foi o bloqueio Isso daí, né? Tá com dez anos que eu bloqueio isso aí Enchi de capim Sim Eu enchi de capim Aí o véi zelou, zelou, zelou Aí também deixou o mar Deixou o mar de conta Mas tudo tem capim aí dentro Aqui, né? É, aí tudo tem capim aí dentro, ó Lá em cima o capim tá todo Ele zelou lá em cima, né? Sim É, ele zelou Porque tá cheio de capim É um jeito de criar gado mesmo Um jeito de criar, né? Para chegar aqui e começar a trabalhar Do ano pra outro Ele faz esse capim aqui Faz fartura, né? Faz fartura aí Sabe por quê? Porque ele faz só zelar o capim É verdade E a terra é boa, né? É, e a terra é boa O capim chega ligeiro Chega ligeiro É O capim chega ligeiro E aqui é a extrema? É, aqui Pronto, meus amigos Aí faz aqui A extrema ele sobe, né? É Aí sobe direto, aí Aí vai linheirinho Aí não tem cruva nenhuma, né? Quadradozinho o terreno É, quadradozinho, né? Olha aí, meus amigos A maravilha, certo? A gente vai encerrar por aqui, meus amigos Não dá de rodar o terreno todo Porque como vocês viram É bem grande, né? 50 hectares Que a gente pegou lá, ó Do começo Andei minha rodinha Na frente dele aqui Fomos pra lá, ó Certo? Voltamos pra cá Agora a gente vai lá na sede Desse aqui, ó Que é 29 hectares Que nem eu falei pra vocês Esse aqui também Pra vender, certo? Olha Aí vai até lá Onde a gente começou a ideia, certo? Aí a gente vai Começar o vídeo lá da sede É No caso Esse aqui Você vê que é uma Uma terra Maravilhada de boa, ó Uma terra que levanta pasto É O pastezinho aqui novo, ó É o brequiara, né? Ele já colocou o gado O gado pega bem E vocês podem ver O capim tava bem alto O gado pega bem mesmo, ó Ó O gado pega o capim, ó Certo? Maravilha, meus amigos Dá muita bela, não dá, irmão? Dá demais Dá muita bela aqui Aí, meus amigos O que eu falei pra vocês aqui É ver todo o tempo, né? Eu já tenho trazido Vários vídeos pra vocês Você vê meu trabalho aí, sabe? Como a gente fala a realidade Verde todo o tempo Quando o mato não cai a folha, né? O gado se mantém gordo Dá pra você ver o gado, ó Gordo todo o tempo Não é? Um racadinha boa ali, ó Faço de energia Que eu falei pra vocês, ó Tem energia, né? Propriedadezinha Internet Pega a área da viva Em todo canto aqui No sítio Bem topazinho Todo cercado, meus amigos Todo cercado Ele falou Tem uns 60 tarefas de capim Pegando essa frente aqui Mas, claro Você tem que dar uma roçada Pra ele desafogar, né? Aqui foi um pequenininho vídeo Pro canal É um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Valeu, meus amigos Tchau Obrigado.